o pessoal depois de uma hora e meia tentando achar o lugar que me perdi várias vezes o solzão lá nem sei que era só que são sete e meia da noite tem pouca bateria aqui então vou só salvar para os melhores quero melhoras demais para você se estiver muito alto não é? não é?